Puxa a vinheta e vamos para o vídeo. Legal pessoal, quatro perguntas bem importantes aqui. A primeira que a Antônia Santos mandou, a pergunta dela é a seguinte, tive um aborto de três meses, ou seja, um aborto ali no primeiro trimestre de gestação, que são perdas do primeiro trimestre, e já estou dois meses que perdi, ou seja, ela teve um intervalo, ela perdeu, teve um intervalo de dois meses, mas acho que estou grávida de novo, tem algum risco? Me responda, por favor. Pessoal, acho que o primeiro ponto aqui, sim, existe um risco de engravidar logo em seguida. Os trabalhos mostram que o risco de perder é um pouquinho maior do que o risco de abortamento na população em geral em gestações seguidas. A gente tem até um vídeo no canal aqui, quanto tempo esperar para engravidar de novo. Esse período foi encurtando ao longo da história ginecológica, ali a gente foi realmente vendo quando que esse risco estava diminuído, mas sim, você tem um risco adicional. Agora, a grande sacada é que pode ser que você não perca. O risco é aumentado, mas não são todas as pessoas que perdem a gestação quando engravidam em seguida, tá bom? Então, boa sorte, Antônia, vai dar tudo certo, estou torcendo por você. Legal, pessoal, vamos lá. Agora uma pergunta mais longa. Do Edivania Mello, ela falou o seguinte, tem útero bicorno, a gente até gravou, se eu não me engano, num vídeo, num shorts, falando um caso bem famoso de útero de Delpho, que é um bicorno completo, que a gente fala da capacidade de engravidores dos dois cornos uterinos. Mas vamos lá, vamos para a pergunta. Tem um útero bicorno, sinto cólica e tenho alguns sangramentos fora do período menstrual. Sempre tive este problema, mas ultimamente estão piorando. Durante o mês, passou apenas uma semana livre desses sintomas. No meu período fértil, parece que vou morrer de tanta cólica. A dor é mais do lado direito. Gostaria de saber se tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar esses sintomas. Legal, a pergunta é assim, os problemas de formação do útero, esse capítulo da gineco, a gente chama de malformações uterinas. É um capítulo bem complexo, principalmente de classificar as malformações, porque os úteros são formados e têm problemas de formas diversas. Então, o útero bicorno, por exemplo, ele basicamente tem dois cornos, mas tem dois cornos grandes, dois cornos pequenos, tem cornos comunicantes, tem cornos com septo. Então, tem vários tipos. Um dos tipos de útero bicorno, que chama bastante a nossa atenção, é o útero bicorno não comunicante. O útero bicorno tem um corno, tem um outro lado, como se fosse um coraçãozinho, e esse lado aqui não comunica. Vou até tentar fazer um desenho, vou tirar uma foto para a gente colocar essa foto para vocês. Vou desenhar isso que eu estou falando. Mas tem um corno ali, e esse corno não é comunicante, ou seja, ele não drena, e ele tem tecido que trabalha ali durante o ciclo menstrual, só que não sangra pela menstruação. Esses são os úteros bicornos que têm bastante dor. Na maioria das vezes a dor é progressiva, ela fica cada vez maior. O paciente não falou aqui a idade dela, mas sim, se ela tiver um hematométrico, a gente fala que é um sangramento que não comunica, ela tem uma dor progressiva e essa dor fica cada vez pior. Então, acho que o primeiro ponto aqui dela é realmente mapear a cavidade uterina dela de forma adequada, com ressonância, com estroscopia, de várias formas para entender o que ela tem e aí sim tratar a dor. Existem inúmeras formas de tratar a sua dor, com remédios, com bloqueios no eixo. De fato, existem vários tratamentos a ver para a cólica desses úteros que são hipoplásicos ou os úteros bicornos. O útero bicorno por si só não causa, se ele for comunicante, esse sangramento, ele causa uma cólica, que seria uma cólica sem grandes problemas, tá bom? Cólicas menstruais. Agora, esses adicionais de tamanho, de sangramento, e essa irregularidade menstrual, ela é bem comum em úteros que têm momentos de endométrio distintos. Isso é uma coisa que o útero bicorno pode acontecer. Então, o bloqueio também trata essas irregularidades menstruais, tá bom? Vamos emendar uma segunda questão aqui, uma segunda pergunta de útero bicorno, porque essas malformações uterinas, a grande maioria delas são septos, não são úteros bicornos, então qual que é a diferença, Luiz? O fundo do útero, quando é útero bicorno, ele é um coração, ele entra para dentro. O septo, não. O fundo do útero é reto, e aí forma ali um útero arqueado ou um septo uterino, que são problemas de reabsorção. Os úteros bicornos são problemas de fusão, e os septos são problemas de reabsorção. Mas bora lá. Eu tenho útero bicorno e mioma. Então, o paciente tem basicamente duas patologias uterinas aqui, engravidei, só que perdi com 23 semanas. Não sei o que aconteceu. Bom, aqui tem algumas coisas que são possíveis, e a gente tenta responder para a Tainara. que é a seguinte, assim, realmente as malformações uterinas podem causar abortamento tardio, então isso sim pode ser causa do útero, tá bom? Acho que precisa realmente dar uma olhadinha no seu útero. Na grande maioria das vezes, você engravidou, e os ultrassons mostram isso de que lado da gestação do útero que você engravidou, e algumas vezes esse útero vai acabar aumentando com as gestações, e você acaba diminuindo o risco de perder as gestações subsequentes, tá bom? De qualquer forma, sim, esse abortamento tardio que você teve pode ter sido causa pelo útero bicorno, tá bom? Olhar direitinho. Existem outras causas de pós 20 semanas, existem as malformações, coisas que você teria encontrado, e o próprio mioma também pode ser uma causa de interrupção da gestação. Isso depende muito do local, depende de uma série de outras coisas. Na maioria das vezes, o mioma não causa nenhum problema, dependendo da localização, tá bom? Beleza, pessoal, bora lá, bora para a última pergunta. Doutor, o que acontece se a mulher usar uma sonda e injetar o sêmen direto no fundo do útero? Beleza, a pergunta é bem boa, eu acho que essa pergunta, na grande maioria das vezes, ela vem de um vídeo que a gente gravou, que é a inseminação caseira, tudo sobre, a gente explicou ali como fazer a inseminação caseira, claro, de forma técnica, a gente explicou como é feita a inseminação no consultório, e a gente trouxe um pouco dos riscos da inseminação caseira, o que pode acontecer, o que deve ser feito. A gente entende, como médico da reprodução, que na grande maioria das vezes, o drive das pessoas que fazem a inseminação caseira, tá ligada a custo, porque sim, se você envolve um profissional médico ali que vai pedir todos os exames de sangue, que vai fazer análise da qualidade seminal, que vai olhar se tem algum tipo de HIV, hepatite, esse tipo de coisa, isso vai ter um custo envolvido, e a grande maioria das pessoas que fazem ali querem dar um bypass no custo, e a gente entende que isso é uma realidade. Agora, olha que pergunta interessante. Doutor, o que acontece se a mulher usar uma sonda e injetar o sêmen dentro do fundo do útero? Ju, é exatamente isso que a gente faz do ponto de vista técnico. O médico passa um aparelhinho ali na vagina da paciente, a vagina é formada por quatro paredes, as paredes laterais, a parede anterior e a posterior, que formam uma cavidade virtual, uma parede da vagina se conecta com a outra, e vice-versa, com toda essa secreção vaginal. E o espéculo, ele entra ali na vagina e abre, a gente expõe o colo do útero da paciente. Quando a gente observa o colo do útero, a gente vê ali o orifício externo do colo, e a gente não chama isso de sonda, a gente chama de catéter, a gente passa o cateterezinho do colo do útero e coloca o sêmen lá dentro. Agora, a grande sacada é como você vai conseguir fazer isso do ponto de vista em casa, né? A inseminação caseira é uma inseminação intravaginal, ela não é intranservical, como a gente faz do ponto de vista médico. Agora, isso não causaria, teoricamente, nenhum problema técnico, desde que você esteja fazendo com um profissional que saiba fazer isso. Por quê? Quais são os principais problemas? Esse catéter pode machucar o colo do útero, você pode sangrar, esse catéter pode encostar lá no fundo do útero e atrapalhar o endométrio, você vai ter que pegar o sêmen dentro de uma cirinda, ou seja, tem algumas etapas que você vai ter que cumprir ali e que se você estiver cumprindo essas etapas, é que provavelmente você sabe fazer a inseminação uterina e aí você não teria tanto medo de fazer essa pergunta, tá bom? Mas do ponto de vista médico, é exatamente o que a gente faz, a gente joga o sêmen ali com catéter transcervical, a gente direciona o sêmen em direção tubária, a gente capacita o sêmen, dá volume para o sêmen, então todas essas coisas que a gente faz na capacitação seminal são motivos para aumentar a chance da paciente engravidar. Beleza? Valeu pessoal, pelo vídeo de hoje era isso, queria mandar um abraço para todos vocês aí, se você acompanhou até o final e gostou das respostas aqui, se inscreva no canal, ajuda a gente demais, aperta o botão de notificação aí, e outra coisa, se você não concorda com alguma coisa que eu falei aqui, se você é médico, se você é médico da reprodução humana, coloca aqui embaixo, escute aqui com a gente, a gente realmente gosta muito de um blog aqui dentro do YouTube, a gente não está de forma nenhuma não querendo criar ali discussões, e no final do dia o que a gente quer é que as pessoas tenham gestações saudáveis, engravirem, constituem prole e sigam a vida. Valeu? Pessoal, hoje é um bom dia para engravidar aí, se inscreve no canal, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho